Ontem, um grande escândalo também atingiu a política brasileira e um nome, um expoente do fascismo brasileiro da extrema-direita. Quem é? É o Gustavo Geyer de Goiás, alvo da polícia, foi visitado pela Polícia Federal, e a Polícia Federal acusa, na verdade, de desviar até 842 mil reais da cota parlamentar, um dinheiro que os deputados recebem para algumas atividades, e ele desviava isso para a sua escolinha de inglês, parece que ele tem uma escola de inglês, alguma coisa assim. Então está aí, mais um catão da extrema-direita sendo desmoralizado. Tem o outro que é candidato a prefeito lá de Niterói, que é o Carlos Jordi, que parece que usava também cota parlamentar para ir em casas de tolerância, vamos dizer assim, né, Joaquim? Diga lá. Está fechado aí, você fechou? Pode falar, desculpa, pode falar. Nunca foi por ideologia, isso é por dinheiro. Entendeu? Porque esse povo quer... Esse povo faz isso, muitos são assim, nem todos, mas muitos fazem esse discurso porque sabem que isso tem alguma receptividade, porque isso dá... O discurso da pátria, da família, do combate à corrupção, toda essa turma faz isso o tempo inteiro, entendeu? O que eles fazem. Mas que mostram que eles não resistem. Ali, olha, nenhuma análise não precisa nem ser muito profunda, porque o que ele cometeu, pelo que eu vi da investigação, é algo assim, grosseiro. Uma escola de inglês funcionava, uma organização privada dele, funcionava em imóvel alugado com dinheiro da Câmara. Então eu entendo que eles tinham também a certeza da impunidade, né? Imagina, você pagar uma... Você vai abrir uma padaria, você vai abrir uma empresa e quem paga é a Câmara dos Deputados. Tem uma associação privada dele que ela paga sim. Isso era uma... Em outros tempos, já estaria no Conselho de Ética pronto para ser caçado, né, Joaquim? Você lembra o negócio do processo do Severino Cavalcante por conta de usar ali para coisas de restaurantes? É muito pior, muito mais grave. Exatamente, aí eu falo... Quando eu vejo, eu digo... E esse é o discurso da corrupção. Esse povo todo foi empoderado por ali. Foi empoderado na época da Lava Jato e ali começaram... Tem esse discurso, né? O discurso da questão dos costumes. Mas o que embalou muito no início esse povo foi o chamado combate à corrupção. E nós vemos... Não me surpreende... Olha, nenhum deles. Nenhum deles. Se você olhar, colocar ali... Não precisa nem uma lupa muito grande, não. Se você começar a olhar todas essas contas, você vai ver que são todos... A atuação deles não é honesta. A começar pelo próprio líder deles, né? Naturalmente que o Bolsonaro, que é o líder dessa turma da extrema-direita, que está caindo um a um e vai cair muito mais, ele é o exemplo dessas pessoas. Eles estão na política para roubar. Como se dá bem, né? Como se dá bem. Para cair com o Bolsonaro. É isso. Como se dá bem. Essa é a lógica, né? Mais um ladrão na política, como alguém postou aqui. Esse fenômeno da emergência e até do predomínio em algum período da extrema-direita no Brasil correspondeu a uma espécie de destampar um esgoto. E desse esgoto saíram todo o submundo da nossa sociedade, toda a escória, emergiu desse destampar de esgoto e invadiu as hostes políticas, né? Então, eu vejo esses tipos assim. São expressões do submundo. Esse deputado, que fez essa roba-leira toda e esse emprego indevido da verba de representação parlamentar, que é uma forma de tentar desmoralizar algo que é necessário para financiar a atividade parlamentar. Eu não sou desses que dizem que tem que acabar com isso. Não, é preciso financiar a atividade parlamentar porque isso corresponde à democracia. Mas esse tipo, além de ter desfigurado o uso dessa verba e que cometeu, obviamente, um crime contra a administração, contra o horário, ele também se esmerou na caguetagem política. Ele fez o seguinte, ele elaborou uma lista de todas as pessoas, todas as entidades, todas as lideranças políticas que se pronunciaram contra o sionismo e contra o imperialismo estadunidense e enviou um abaixo-assinado que foi feito por várias entidades contra essa mancomunação entre o sionismo e o imperialismo estadunidense e enviou a lista para o consulado dos Estados Unidos, dizendo, olha aqui, vocês têm que processar essas pessoas. Então, é um tipo de nacionalidade brasileira, renegado da pátria, que vai entregar os seus compatriotas, os seus concidadãos a uma embaixada estrangeira. E ele está sendo processado por isso. Não, boa lembrança, né? Quer dizer, porque esse cara realmente é repugnante em todos os aspectos.